Bom dia, tudo bem com vocês? Estamos aqui na loja, na Nittori Vou mostrar pra vocês alguns enfeites de Natal E eu acho que a loja que tem mais enfeite é a Nittori Vou mostrar também de outras lojas que eu encontrar, tá bom? Espero que vocês gostem Agora estamos na Nittori Olha só os enfeites, que legal Essa daqui é uma árvore, ó Você coloca as bolas Muito linda Ai, que lindo, isso é cogumelo, meu amor A gente podia comprar um desse pra nossa árvore, né? É, não tem cogumelos pra ela É cogumelos, né? Então, ficaria bonito É caro? Não, essa é... Não, hoje não Se acabar, porque o Tavi sabe que é É Natal, né? As bolas Isso aqui que bonita As velas de LED, ó Legal Olha essas gotas gigantes Ai, que lindas as árvores Isso aqui é uma vela de árvore, não é? Essa aqui é a vela de árvore, sim Árvore de banco, as velas de LED Olha que bonitinho, achei muito bem, muito bem, muito bem Olha o cogumelão, esse aqui Aqui Árvore dourada Ai, que lindo Ai, é um porco espinho Cadê? 370, eu vou levar isso aqui pra nós Ai, que lindo Você não vai contar mais Você vai contar pra nossa árvore? Eu vou pra nossa árvore Não, eu vou entender de novo Você não vai contar mais aqui Olha que lindo Aqui, olha aquela árvore que tem ali embaixo Você coloca só as bolas Olha que lindo O que tem mais aqui? Ah, aqui tem os setos, ó Aqui tem as espinhas As bolas Olha que bola bonita Branco e azul Aqui, olha os setos, ó Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu Caiu Tem um seto ali que tá aberto, ó Igual que eu comprei o ano passado Olha a corujinha Ai, que linda Aqui, olha os setos Olha essas duas bolotas Que grande Olha que legal Dourado Hum Vou ter que comprar mais Para este ano Olha a guirlanda Que linda Temos desse lá As árvores Que bonita Olha essa aqui, diferente É uma árvore de gado seco Já com as luzinhas Olha que show Que é aquele cogumelo Que linda Ai, tem essa árvore aqui, ó Que linda Essa daqui é grande Ela tem um metro e vinte Essa aqui é linda Ai, que lindinho, ó Tem mais Olha o porco espinho Que linda com a chá Acho que ele vai pagar Olha que bonita Ah, que bonito Marry Christ Mas Ai, as minhas Que legal Que lindo Mil e oitocentos Esse É de LED, ó Aqui, eu sei Tô, ó Mil e oitocentos Vem tudo isso aqui, ó Que legal Bonitinho Olha esse Que bonito R$ 460 É muito caro Essa daqui Bola tona, olha Bonita A guirlanda Que bonita Olha a tora Que legal Que tem as árvores Olha Esses aqui Eu acho que é kit Essas árvores aqui Já é o kit Que já vem com esses enfeites Se eu não me engano Não Tem umas que vem O kitzinho, ó Só que todos São as árvores De um metro e vinte Um metro e meio E um metro e oitenta Tem a árvore De Com neve Também Que legal Essa daqui É a minha De um metro e oitenta Banda E tem mais coisa Acho que o lugar Que tem coisa Mais bonita E mais variedade É na Nitoria Mesmo, viu De enfeite de Natal Olha só Que bonito Que focura Fico achando Não vê isso daqui Tudo de chapa Ele vai endogar Ele quer ver Olha isso aqui Gente Que lindos Lindo, lindo, lindo Tem os tapetinhos Tem os tapetinhos Centro de mesa Esses aqui Olha Pra ceia Centro de mesa Ah, aqui atrás Olha 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 isso Irlanda Os tapetinhos Pra pôr embaixo Da árvore Ah, eu vou comprar Um tapetinho vermelho Olha isso aqui Cheio de luzes Aqui são os piscas Olha Piscas de todos os tipos Aqui é a amostra Olha só que legal Preciso comprar mais piscas Também Olha aquela ali Que lindo Que linda Aqui, ó E aqui tem os valores Ó, 900 Nossa, vem bem pouquinho Ó, 1.300 Vem pouquinho Nossa, olha os tapetes Peludos Jogo americano Olha Pra ceia Almofadas Legal Vou dar pro Natal Isso aqui é pra você? E Irlanda Que linda Bonitinho Esguirlanda Bonita Aqui, ó Esguila Bola colorida Paixão Mas não é bonito Igual da Nitori, né? Onde a gente tá, paixão? Estamos Numa loja Que num shopping Chama Apta Tamo vendo as coisas De decoração de Natal Que começou, gente Começam as preparativas Natalinas É, lá Olha Tem um monte De cartão De Natal Olha que legal Os exemplos Que estão montadinhos Ó Que bonitinho Olha esses aqui Bonitinho Aquele cantando Aí, forma de árvore As árvores De Renuquite De Gerai Muito bonitinho Tudo cartão Isso aqui Você pode mandar Nossa, é muito cartão Bonitinho Gatinho Tem adesivo Ai, que bonitas Bonitas Bonitinho Olha essa aqui Que linda Pequenininha Só tem as bolas Dentro Não é caro Pelo tamanho Muito bonitas Olha Gente, olha isso Da Minnie A violanda Que bonita Ixi, meus painelzinhos De LED Oi, que lindo Os globos Garrafa Que lindo Olha essas arvinhas Que bonitinhas É, aqui no Álvaro Tem bastante coisa Você compra ela Já com as bolinhas Olha só que legal Olha que lindo Uma coisa que eu amo Também É que aqui você encontra Bastante modelo De Enduro de presente Tá vendo? Tudo já pontinho As sacolinhas Uma mais linda Que a outra Olha essas sacolas Que linda E essas As contas A desiguinhas Gente, agora Acabei de entrar na Dice De comprar umas coisas E tô chocada Com tanto Enfeite de Natal Que tem aqui Sério Tem muita coisa Eu não sabia Tinha tanta coisa assim Olha só Espresas Que verdura Que legal Nossa, tem muita coisa Tem arvinhas Que são as arvinhas Da Dice As arvinhas A maioria das coisas É racoem 300 ienes Porque aqui na Dice Não é só racoem Olha aquele do carro Bonitinho As guirlandas Do jantar Do jantar Canadinho Copinho E muita coisa Tô chocada Bote E um monte De coisa Guardanapo Os óculos Que ele vai ter Ah, aqui tem bolinhas Olha Ah, aqui tem bolinhas Bastante enfeite de árvore Aqui também Olha esses laços Olha esse coração Gente Que lindo As belas Um gocinho de vela Aqui são embrulhos Pra fazer os presentes Nossa, tem muita coisa Olha as roupas Tem até as roupas Gente De Papai Noel Tem de Mamãe Noel Aqui, ó Tem de criança Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Tem anos De 300 200 300 Tem vários De vários preços Tem bastante Corrinha também Pra comprar Tem muita coisa Os negocinho Da orelha Que legal Tem as caminhas De led Verde, ó Nossa, tem vários modelos Ai, que lindezas Papai Noel Que bonitinho Que bonitinho Bom, então é isso Espero que vocês tenham gostado De ver os enfeites De Natal daqui Se você gostou Desse vídeo Dê um like Compartilhe com seus amigos Inscreva-se aqui no canal Um beijo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau